O senhor segundo-secretário, vereador Mauro Inácio, procederá à leitura do primeiro projeto em pauta de iniciativa da vereadora Fabiane Rosa. Projeto em lei ordinária 05-246-2017, iniciativa Fabiane Rosa, inclui dispositivo na lei 13.908, 19 de dezembro de 2011, que estabelece no âmbito do município de Curitiba sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus-tratos aos animais e das outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.518, 19 de 5 de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara, 9.621, 17 de 10 de 2017. Emendas Supressivas, 033-04-2017, 033-015-2017, aditivas 032-025-2017, 032-026-2017, 032-027-2017. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, segundo turno. Emenda Supressiva. Suprima-se do artigo 2º da proposição 05-246-2017. Iniciativa da vereadora Fabiane Rosa, 033-045-2015-2017. Suprima-se o artigo 3º da proposição 05-246-2017. Iniciativa da vereadora Fabiane Rosa, 032-025-2017, aditiva a proposição 05-246-1, artigo após o artigo 1º com a seguinte redação. Artigo. O parágrafo 1º do artigo 16 da Lei 13, 908-19 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Ao infrator caberá a guarda dos animais desde que a infração constatada comporte apenas orientações de advertência ou multa simples. Iniciativa da vereadora Fabiane Rosa, proposição 032-025-2017, aditiva a proposição 05-246-2017, um artigo após o artigo 2º com a seguinte redação. Parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 13, 908-19 de dezembro de 2011, passa a vigorar a crescer do inciso 8º com a seguinte redação. Apreensão dos animais. Iniciativa da vereadora Fabiane Rosa, proposição 032-027-2017, aditiva a proposição 05-246-1, um artigo a seguinte redação. Artigo, esta lei entra em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação. Eu posso explicar as emendas? Sim, vereadores, este projeto, por ter recebido emendas após a tramitação das comissões, eu colocarei em deliberação do plenário. Então, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do regimento interno desta casa, havendo emenda apresentada após o encerramento do tâmite da proposição principal junto às comissões, submetemos à deliberação do plenário o adiamento da discussão e votação para remessa à comissão competente, apreciação do mérito. Então, nesse momento eu vou colocar em votação, os vereadores que forem favoráveis à apreciação do projeto nesta sessão, permaneçam como estão. Os contrários para que o projeto retorne à comissão principal, se manifestem. Em votação, vereadores, em votação, aprovado. Portanto, a vereadora autora do projeto fará discussão. 15 minutos prorrogáveis, vereadora. Bom dia, excelentíssimo presidente Serginho, e em seu nome cumprimento toda a mesa, demais vereadores e todos que acompanham essa sessão. Na semana passada, foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei que altera a lei, alguns artigos da lei 13.908 de 2011, que é a nossa lei municipal de maus tratos. As alterações propostas são de extrema importância para dar aos fiscais que atuam no atendimento às denúncias, instrumentos mais eficazes de cumprimento à lei. Incluímos na lei um artigo que padroniza um dos principais instrumentos de trabalho dos fiscais, que é o alto de infração. Não existe, na lei 13.908, um modelo de alto de infração. Ou seja, na forma atual, não há previsão do que se deve constar nesse alto. A outra mudança estabelece que os fiscais poderão determinar a apreensão imediata do animal vítima de maus tratos. Essas foram as alterações já aprovadas em plenário na semana passada. Antes da votação em segundo turno, no entanto, em conversa com a prefeitura, mais especificamente com a secretária do meio ambiente, Marilsa Dias, surgiu a ideia de dar ainda mais rigor à lei. E dessa forma foram protocoladas duas emendas. A primeira que estabelece que no momento do atendimento da ocorrência, em que não seja necessária a apreensão do animal, além de advertir o infrator, o fiscal pode também multá-lo. Então, lá no texto, a gente coloca advertência... Não. Não, não, não. Enfim, mas a gente incluiu o termo multas. Agora não me vem a... Seria apreensão? É, não, é que assim, antes da apreensão, é uma... Orientação, obrigada, professor Leura. Orientação, advertência e multas. Antes da apreensão. Exatamente, obrigada. Inclui ainda uma terceira emenda... Ah, não, desculpe. A outra emenda determina a inclusão, no artigo 4º, da apreensão do animal como uma das penas a que estão sujeitos os infratores. E a terceira estabelece o prazo de 90 dias para a lei entrar em vigor. Todos os que vivem a prática da proteção animal, não só a teoria, sabem que a lei 13.908 é frágil na questão da efetiva apreensão dos animais em risco. O que somente ocorria em casos gravíssimos ou de morte do animal. Não havendo outro mecanismo legal para dar força de atuação à fiscalização. As alterações propostas, inclusive com as emendas que fizemos para a votação em segundo turno, alteram exatamente esse ponto. A regra da guarda do animal, que só permanecerá com o infrator em caso de orientação, advertência e multa simples. Essas alterações, aliadas às mudanças de diretrizes para a autuação, inclusive com o envio do auto de infração para a autoridade policial competente, reforçam o poder de fiscalização e permitem que os infratores sejam punidos e os animais efetivamente protegidos. Peço o apoio das senhoras e dos senhores para aprovar esse projeto e suas emendas nesse segundo turno. Vale lembrar que o princípio fundamental de bem-estar animal deve ser rigorosamente seguido e praticado pelos tutores e pelas instituições de proteção animal. Maus tratos é crime. Obrigada. Vereadora, autora da proposição. Continua em discussão. Encerrada a discussão. Vereadores se manifestem pelo voto. Projeto ressalvado às emendas, nesse primeiro momento. O surtout do voto. Encerrada a votação. 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 30 vereadores votaram favoráveis, portanto, aprovada a emenda. Emenda aditiva 3227 ao mesmo projeto. Iniciativa vereadora Fabiane Rosa. Vereadores, vereadores, registrarem seus votos. Encerrada a votação. 29 vereadores votaram favoráveis, portanto, todas as emendas aditivas aprovadas e projeto. Passamos ao próximo projeto, passamos ao próximo projeto, é o número 2 da pauta. Publicado a instrução. Publicado a instrução, pareceres e emendas de diário da Câmara, 9.620, em 16 de outubro de 2017. A votação é global e simbólica. A aprovação é global e simbólica aprovação. Iniciativa vereador Pia Petrocelo. Em discussão. Discussão em segundo turno. Encerrada a discussão. Passamos a votação. Vereadores, se manifestem pelo voto. Encerrada a votação. Votação em segundo turno. 29 vereadores votaram favoráveis, portanto, projeto aprovado. Inscreva-se.